A Banda que Bate Forte A Banda que Bate Forte A minha primeira vez que me abençoo por alguém Se me perguntar não sei de onde vem Sei que meu coração não quer parar de acelerar E sem querer eu vou te buscar em pensamento A música liga o sistema que faz lembrar daquela noite de amor E nos braços você adormeceu, sabe aquilo foi algo surreal Como um cinderela eu vivi, assolado um momento de amor tão lindo A distância é só pra se machucar, pra ver você quero de novo te amar Simbora! Eu vivi com você, eu vivi com você Só uma noite de amor, nada mais Eu vivi com você, eu vivi com você Só uma noite de amor, nada mais Uh, baby Uh! Vamos curtir, vamos dançar! Vê, vê, vê! Uh! Isso é a minha primeira vez que me abençoo por alguém Se me perguntar não sei de onde vem Canta comigo assim, véi Sei que meu coração não quer parar de acelerar E sem querer eu vou te buscar em pensamento A música liga o sistema que faz lembrar daquela noite de amor E nos braços você adormeceu, sabe aquilo foi algo surreal Como um cinderela eu vivi, assolado um momento de amor tão lindo A distância é só pra se machucar, pra ver você quero de novo te amar Eu vivi com você, eu vivi com você Só uma noite de amor, nada mais Uh! Eu vivi com você, eu vivi com você Só uma noite de amor, nada mais Uh! Baby Põe na batidão ao vivo Hey! Joga a mãozinha em cima comigo! Bate na palma da mão, na palma da mão Pá, pá! Bate na palma da mão, na palma da mão Simbora! Joga pra cima, ei! Joga pra cima, ei! Canta comigo assim, ó Eu adoro quando toca em mim E a palma que me faz sorrir Uau, 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 uau Meu beijão doce me faz virar ponte Eu fiz tudo por você e te perdi Uau, 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 uau Quando eu acordei e você gostava Bateu a saudade, a vontade de ligar Quero sonhar de novo Dessa vez você não vai escapar O nosso amor é tão lindo, é tão bom Meu amor, segurei minha mão Meu amor, tenho as estrelas do céu Meu amor, quero lhe entregar Vem comigo, segure minha mão Segure minha mão Quem foi que disse que não penso em você? Quem foi que disse que não falo por você? Eu adoro ouvir a tua voz Adoro quando me chamar de meu amor Não se preocupe, meu bem, sou aqui Se eu te perder, meu mundo parar Nada tem sentido, é melhor me falar O nosso amor é tão lindo, é tão bom Meu amor, segurei minha mão Meu amor, tenho as estrelas do céu Meu amor, quero lhe entregar Vem comigo, segure minha mão É tão lindo, é tão bom Meu amor, segurei minha mão Meu amor, tenho as estrelas do céu Meu amor, quero lhe entregar Vem comigo, segurei minha mão Segure minha mão E essa galera vai curtir Sucesso do nosso terceiro CD Eu procuro as luzes que encontrei em teu olhar Quando te conheci Eu sei que não valorizei Você se dedicou e eu contigo só brinquei Se vou comparar hoje, tanto que te quero Se recorde de você no passado Hoje o tempo me prova o contrário Custa que eu quero dizer que te amo Meu amor, me perdoe, eu fiz tudo errado Essa mão vai juntar nós dois Meu amor, me perdoe, eu fiz tudo errado Essa mão vai juntar nós dois Eu procuro as luzes que encontrei em teu olhar Quando te conheci Ei, sei que não valorizei Você se dedicou e eu contigo só brinquei Se vou comparar hoje, tanto que te quero Se recorde de você no passado Hoje o tempo me prova o contrário Custa que eu quero dizer que te amo Meu amor, me perdoe, eu fiz tudo errado Esse amor vai juntar nós dois Vai juntar nós dois Meu amor, me perdoe, eu fiz tudo errado Esse amor vai juntar nós dois Vai juntar nós dois Eu já lutei pra superar Não mais chamar Mas eu lembro De nós dois De nós dois Bona, batidão É sucesso Acreditei numa história de amor E você nem me avisou Que era só uma grande ilusão Me perdoe nos seus beijos E você hoje diz que não quer saber Você sofre o meu pobre coração Se me perguntar De nós dois De nós dois O novo amor já fui buscar Pra não chorar Acreditei numa história de amor E você nem me avisar E você nem me avisou E agora que me avisou Só quero um amor Só quero um remédio Só quero um remédio que me cure Que me cure Dessa dor Ei Uma das músicas mais lindas do nosso CD Vamos de sucesso Vamos se apaixonar Quantas loucuras fiz pra merecer o seu amor Enchei nossos homens em muros, portas e elevador Diz pra mim Deslheis na sua janela Serena E orações na capela Tô disposto a tudo pra ter um lugar No seu coração Diz pra mim O que é preciso fazer Pra tentar se convencer Que o grande amor da sua vida sou eu Dizem-me o que é preciso fazer Pra unir eu e você Teu amor é o meu, meu junto é o teu Ficar comigo, te visitar mais que na hora Já te dei provas que eu te mereço agora Com você vou até o fim, só esperando o teu sim Pra buscar todo o amor do mundo, só pra te fazer feliz Ficar comigo de vez, tá mais que na hora Já te dei provas que eu te mereço agora Com você vou até o fim, só esperando o teu sim Pra buscar todo o amor do mundo, só pra te fazer feliz Diz pra mim o que é preciso fazer Pra tentar te convencer Que o grande amor da sua vida sou eu Dizem-me o que é preciso fazer Pra unir eu e você Teu amor é o meu, meu junto é o teu Ficar comigo de vez, tá mais que na hora Já te dei provas que eu te mereço agora Com você vou até o fim, só esperando o teu sim Por você vou até o fim, só esperando o teu sim Já te dei provas que eu te mereço agora Já te dei provas que eu te mereço agora Com você vou até o fim, só esperando o teu sim Tô só esperando o teu sim Pra buscar todo o amor do mundo, só pra te fazer feliz Tchau! Solta o batidão DJ! Fala mulherada! Vamos chegar juntinho! Bora quebrar! É pra ir até o chão ver! Uhul! Dom-di-di-di-dão-dão Dom-di-di-di-di-dão-dão Banda! Partidão! Com minha malandragem, vou te feitiçando Sei que tu fica louca, vou tirar tua roupa Vou te envolvendo ao som dessa batida Gente a pressão, o batidão Com minha malandragem, vou te feitiçando Sei que tu fica louca, vou tirar tua roupa Beca tá malinho, chapézinho é top Eu tô de rock, eu sou bradoc Ela desce o som desse solinho Ela só deu o som desse solinho Ela desce o som desse solinho Ela só deu o som desse solinho Banda Batidão Banda Batidão Banda Batidão Vamos chegar, vamos dançar Batidão Com minha malandragem vou te feitiçando Sei que tu fica louca, vou tirar tua roupa Vou te envolvendo ao som dessa batida Sente a pressão, batidão Com minha malandragem vou te feitiçando Sei que tu fica louca, vou tirar tua roupa Pega taladinho, chapeuzinho é top Eu tô de rock, eu sou Braddock Ela desce o som desse solinho Ela só deu o som desse solinho Tem alguma perigosa aí? Simbora! Simbora! Assim! Hoje eu vou sair, hoje é dia de balada Se eu encontrar você, vou armar uma cilada Pra te ser possível rebolar até o chão Vou te hipnotizar, você não vai ter opção Hoje é dia de balada Se eu encontrar você, vou armar uma cilada Pra te ser possível rebolar até o chão Vou te hipnotizar, você não vai ter opção Pode confiar Eu sei que você vai gostar Você sabe que eu sou pressão Quando me vem descendo até o chão Sabe que eu sou poderosa Que eu tenho o poder de te enlouquecer Sabe que eu sou perigosa Que eu desço, que eu desço e jogo pra te envolver Sabe que eu sou poderosa Que eu tenho o poder de te enlouquecer Sabe que eu sou perigosa Que eu desço, que eu desço e jogo pra te envolver Hoje eu vou sair Hoje é dia de balada Se eu encontrar você, vou armar uma cilada Pra te ser possível rebolar até o chão Vou te hipnotizar, você não vai ter opção Hoje é dia de balada Se eu encontrar você, vou armar uma cilada Pra te ser possível rebolar até o chão Vou te hipnotizar, você não vai ter opção Você pode confiar Eu sei que você vai gostar Você sabe que eu sou pressão Quando me vem descendo até o chão Vai, vai, vai Sabe que eu sou poderosa Que eu tenho o poder de te enlouquecer Sabe que eu sou perigosa Que eu desço, que eu desço e jogo pra te envolver Sabe que eu sou poderosa Que eu tenho o poder de te enlouquecer Sabe que eu sou perigosa Que eu desço, que eu desço e jogo pra te envolver A banda que bate forte Tchau! Vamos se apaixonar Como uma dependente procuro você Ainda não descobri o remédio preçado Preciso de amor Mas você não responde Todo esse sentimento Que tenho por você Procuro você Se for um pesadelo me acorde Não aguento mais Todo esse sentimento Todo esse sentimento Que tenho por você Como uma dependente Procuro você Ainda não descobri O remédio preçado Preciso de amor Mas você não responde Todo esse sentimento Que tenho por você Procuro você Se for um pesadelo me acorde Não aguento mais Não aguento mais esse terror E ameaça que vai embora E não tá nem aí Procuro você Como uma dependente Procuro você Ainda não descobri O remédio preçado Preciso de amor Mas você não responde Todo esse sentimento Procuro você Que tenho por você Que tenho por você Como uma dependente Preciso de amor, mas você não esconde todo esse sentimento Procuro você Procuro você Se for a verdade eu me acorde Para fazer sucesso Vem! Hoje eu escutei uma canção de amor E eu lembrei de você Como eu lembrei de você Hoje eu li um poema de amor E eu lembrei de você Como eu lembrei de você Tá tão difícil aqui Sem teu amor Dura um minuto, a solidão, o suporte Cada dia mais Bate a vontade aqui De te ligar Saber a resposta Se pra mim você vai querer voltar Hoje eu escutei uma canção de amor E eu lembrei de você Como eu lembrei de você Hoje eu li um poema de amor E eu lembrei de você Como eu lembrei de você Hoje eu escutei uma canção de amor E eu lembrei de você Como eu lembrei de você Hoje eu li um poema de amor E eu lembrei de você Como eu lembrei de você Eu vou dizer Pra quem me perguntar Que você é o meu amor Pra sempre vou te amar E eu vou lembrar Pra quem me perguntar Que você é o meu prometido E não vou te trocar Hoje eu escutei uma canção de amor E eu lembrei de você Como eu lembrei de você Hoje eu li um poema de amor E eu lembrei de você Como eu lembrei de você Voltar ao passado E te buscar Simbora! É sucesso! Banda, parte não! Hoje eu acendi a chama aqui no meu coração Saí sozinha até nas ruas Pra lembrar o que passou Ouvindo aquela música Que fala de amor Fala de amor Fala de amor Eu quanto há vários dias Dias, meses que não tenho mais você Sabe que a cada segundo Fere o meu coração Falo pra todos meus amigos Que contigo sonhei Contigo sonhei Pra ser seu amor Eu vou arriscar Voltar ao passado E te bucear Quero ter de novo Seus beijos Me aperta ao desejo Me aperta ao desejo Sei que você sabe Fingir quem não sabe Amor Uou 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 Eu conto as horas Dias, 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 meses que não tenho mais você Sabe que a cada segundo Fere o meu coração Falo pra todos meus amigos Que contigo sonhei Contigo sonhei Contigo sonhei Pra ter seu amor Eu vou arriscar Voltar ao passado E te buscar Quero ter de novo Seus beijos Me aperta ao desejo Sei que você sabe Pra ter seu amor Eu vou arriscar Voltar ao passado E te buscar Quero ter de novo Seus beijos Me aperta ao desejo Sei que você sabe Fingir quem não sabe Amor Uou 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 Alô Luiz, um dos nossos patrocinadores Gata Gaiata Vamos falar de amor Vem com a banda Batidão Se for pra ser amor Que seja infinito Igual as estrelas que brilham lá no céu Se for pra ser amor Que tenha imensidão De um oceano e seja doce como mel Simão! Vamos curtir, vamos lançar! Não use pra tentar enganar Promessas de amor Que não vai cumprir Pois antes o tempo vai lhe mostrar Que são ilusões Então pra que fingir? Lance uma falsa paixão Pra enganar esse meu coração Não me faça vítima de mentiras Eu não quero mais a solidão O que eu fiz por você foi irmão Escute agora o que eu vou lhe falar Se for pra ser amor Que seja infinito Igual as estrelas que brilham lá no céu Se for pra ser amor Que tenha imensidão De um oceano e seja doce como mel Bom dia! Bom dia! Vamos dançar, agarradinho! Vem! Tem mais sucesso! Eu já não te reencontro aqui Nas noites não consigo nem dormir Vivo a sofrer E todos os livros que eu li Não dão respostas, presta dor Venha me salvo, por favor A paz, sombra, loucura, estou No meu mundo inteiro, desabou Eu já nem sei mais desastrar Sentir pra mim mesma Sei que não dá Meu amor Eu peço desculpa os olhos Já não tenho nada Além dessa dor Eu não tô preparada Eu tô bagunçada Sem o teu amor Eu peço desculpa os olhos Já não tenho nada Além dessa dor Eu não tô preparada Eu tô bagunçada Sem o teu amor Sem o teu amor Isso, você vai dançar, agarradinho Vai relembrar É pra se apaixonar Toda vez que eu te vejo Eles façam olhar Finge que não me vê A lembrança de nós dois Não adianta esconder Tá na cara, ainda me ama Quando o Há subi Com DJ Zinho O Rio de ti é de som Que marcou o nosso amor Faz o S pra mim Com o meu corpo em ti Deixa eu curtir Faz o S pra mim Sou o que me faz volver Deixa eu curtir Mais, sempre mais E a música não para Meu dia não para Faz o S pra mim Quando o Há subi Faz o S pra mim Tem mais Um dos nossos maiores sucessos Pra te conquistar Vou usar Armas que tenho Pra te enfeitiçar Te deixar Louco por mim Você é minha presa Como louva Vou te enqueçar Quero ser o seu amor Não tem Pra onde fugir Como um preso Eu vou te deixar Presa em meus desejos Vem, olhe pra mim Vou beijar sua boca Sinto um veneno Sente aqui Só pra olhar Eu danço Só pra você Iê, danço pra você Amor, só pra você Iê, danço pra você Amor, só pra você Iê, danço pra você Iê, danço pra você Iê, danço pra você Mas fui eu que perdi Como no filme triste chorei pra mim Mas fui eu que perdi Iê, danço pra você Tudo sinto por você Te amo, te amo, te amo Lembro de você Apaixonada O luxo que o outro me dá Escolher dinheiro eu vou chorar Pra me abraçar Tem mais Se é uma questão de amor Fingir que acabou E aprender a mentir pro coração E esconder essa paixão Quando me para olhando Quando me para olhando e diz Que encontrou outro alguém Me proteja então Quem sai ferido Hoje sou eu Sei guerra De amor Você já me vencer Quem sai ferido Eu me vencer Eu me vencer Vamos embora Nem duplo pro seu celular Nem retornar pra mim Nem retornar pra mim As promessas de amor Que um dia eu fiz Vejo agora que foi tudo ilusão Brincar com meu coração O sol já nasceu Você chegou aqui Você chegou aqui Marca de batom Na camisa O sol já nasceu Você chegou aqui Marca de batom Na camisa Simbora! Verdade Ai, 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 ia, 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 ia Vou fazer o pé Fazer o pé Fazer o pé Ai, 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 ia, ia, ia Vou fazer o pé, fazer o pé, fazer o pé Vou fazer o pé, fazer o pé, fazer o pé Eu cansei de te amar, de te amar por você Eu sei de ligar, você não vai perder Eu vou pro mega príncipe, eu vou me divertir Com a banda, batida, um grau, giro por aí Você vai ter o seu nome do meu celular Eu já sabe que muda, nem quero olhar Você não deu valor, me deixa só, me fez sofrer Eu vou pro mega príncipe, eu quero te esquecer Ai 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 A banda que bate forte Se Deus me desse outra chance Eu faria diferente Seguraria tua mão pra sempre Quando mais te precisei Você mudou de repente Vi que aquele era o fim da gente Por tantas vezes acreditei O nosso amor não ia se perder Acreditar que esse amor não vai ter fim Acreditar que eu sou uma fase ruim Não quero Não vou superar o fim Não quero Não vou superar Acreditar Acreditar A banda que bate forte Se Deus me desse outra chance Eu faria diferente Seguraria tua mão pra sempre Quando mais te precisei Você mudou de repente Vi que aquele era o fim da gente Por tantas vezes Por tantas vezes acreditei Que o nosso amor não ia se perder Acreditar 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 Que esse amor não vai ter fim Acreditar Que eu sou uma fase ruim Não quero Não vou superar Acreditar 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 És quem eu mais amo e odeio em todo mundo Perdemos um tempo, mas não cumprimos um segundo Hoje eu não quero fingir que eu não te amo Eu só quero fazer deita do teu lado Hoje fosse mal pra mim, mas eu te amo E nada me fará sair do teu lado Do teu lado Do teu lado A banda que bate forte Te amar é tão difícil Esse teu ser acaba comigo És tão vago, mas tão lindo E às vezes não passo contigo Me encho de orgulho, mas no fundo fico vazia Qual é o teu segredo que me prende como magia? És quem eu mais amo e odeio em todo mundo Perdemos um tempo, mas não cumprimos um segundo Hoje eu não quero fingir que eu não te amo Eu só quero fazer deita do teu lado Hoje fosse mal pra mim, mas eu te amo Nada me fará sair do teu lado Do teu lado Do teu lado Do teu lado Te amarei Eu ouvi dizer Que você superou nossa separação Não tem perdão Não tem perdão Eu te perdi, te enganei Agora estou sem chão Não tem perdão Não sei mais o que eu faço Pra te trazer de volta Eu não vejo saída Já bati na sua porta Mas o seu orgulho me tirou da sua vida Eu não vou conseguir viver Sem o seu amor Eu sei que nada sou Sou um alguém sem rumo Uma noite da dor Eu sei O quanto eu feri você Mas vou enlouquecer Se quando eu bater De novo em sua porta E não poder te ver Mas não vou desistir Eu sei ainda existe amor Entre você e eu Me traz de volta aqueles sonhos Que eram meus e seus Vem me fazer feliz de novo Não pode ter um fim Você é a parte boa que existe em mim Eu preciso ter você de novo Para mim Pois sem você Eu não vou conseguir viver Sem o seu amor Eu sei que nada sou Sou um alguém sem rumo Uma noite da dor Eu sei O quanto eu feri você Mas vou enlouquecer Se quando eu bater De novo em sua porta E não poder te ver Eu não vou conseguir viver Sem o seu amor Eu sei que nada sou Sou um alguém sem rumo Uma noite da dor Eu sei O quanto eu feri você Mas vou enlouquecer Se quando eu bater De novo em sua porta E não poder te ver Ouça Ouça Está tocando a voz A nossa canção Falando de amor Falando Da nossa paixão Volta Eu não consigo Esquecer O teu olhar Teus beijos Ah, não vou viver Posso Até jurar Que não vou Me entregar Mais a você O som Vem do mar Me faz lembrar Eu e você Sob a luz do luar As estrelas a iluminar Eu vejo Nosso amor Nosso amor Sobre a luz do luar As lágrimas em meu olhar Eu vejo Nosso amor Nosso amor Banda Banda Partidão A banda que bate forte Posso até jurar Que não vou me entregar Mais a você Mais a você Nosso amor Nosso amor Sobre a luz do luar As lágrimas em meu olhar Eu vejo Eu vejo Nosso amor Nosso amor Nosso amor Ainda a você Eu vejo Eu vejo Eu vejo Eu vejo Eu vejo Obrigado.